Aqui tem, aqui tem o estúdio João Franco, aqui tem muita novidade. O João Franco acabou de voltar, ele e o Eliabe, de Orlando, da maior feira de beleza do mundo. Não é isso, João? É, a gente acabou de voltar da feira, o Eliabe foi comigo. Foi muito bom, muita novidade, Denise. Produtos novos, novas técnicas, novas tendências, muita, muita coisa nova. Se fosse falar tudo, a gente ia ocupar o programa tudo aqui. Com certeza, você ficou lá um tempão só aprimorando aí as coisas, aprimorando as técnicas, trazendo muita novidade pro salão. Eu sei que tem tratamento novo, tem produtos novos, tem muita coisa legal, né, gente? Aí, a principal novidade é pras loiras de plantão, aí. Você que é loira, tá assistindo, gosta de um loiro super claro. Assim, o cabelo, quando quebra um pouquinho, pode vir ter um produto excelente, deixa o cabelo muito claro e não quebra nada. É incrível, uma super novidade, de verdade. Em 17 anos de profissão, eu nunca vi nada igual. E só tem aqui no estúdio João Franco, tá? Tá vendo que maravilha, gente? Loiras de plantão corram pra cá. Fora todas as tendências que eles trouxeram aí pra você, que vale a pena você vir conferir, tá, gente? Além disso, tem novidade no salão também, né, João? Tem novidade, né? O mês que vem, mês de julho, mês de inauguração da unidade do Shopping Maia, tá? A gente espera, esperamos vocês. A gente vai estar anunciando em breve a data exata nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Então, no mês de julho, nossa nova unidade com várias novidades. Dia da noiva, barbearia, mala masculina super legal, tá? Spa dos Pés. Então, vai ter muita novidade aí no mês de julho. E nós estaremos lá sempre prestigiando o estúdio João Franco. Aqui tem e lá também tem. Com certeza. A gente vai estar lá também prestigiando essa super inauguração, com certeza, né, gente? Então, não perde tempo. Vem conferir esse espaço maravilhoso que vocês encontram aqui. Todas essas novidades profissionais do estúdio João Franco estão sempre se aprimorando, gente. Então, vem pra cá conferir que eu tenho certeza que você vai amar. Telefone e endereço? Avenida Paulo Falsini, número 1547. O telefone é 2441-1018. Não perde tempo, corre pra cá, você vai amar com certeza. Porque aqui tem, que eu não tenho? Aqui tem, vem pra cá, que aqui tem. Com certeza.